Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô querendo dar uma repaginada no meu banheiro Como vocês estão vendo aí, o meu porta-sabonete líquido é bem simples E o meu porta-escovas de dente, ele era um vasinho de flor que eu tinha aqui em casa E eu coloquei em provisório assim as minhas escovas de dente até eu poder comprar um potinho bem legal Mas quando eu fui na loja comprar, eu caí de costa Os kits banheiro assim bem bonitos eram maravilhosos Mas eram muito caros, eu achei por R$45, R$50 E os que eu gostei, porque eu não sei o que acontece, porque eu tenho um olho de rico Tava tudo R$100, R$99, R$70, sabe? Tava bem caro, não tava nada amigo os precinhos não Então, como meu banheiro ainda tá faltando dar bastante acabamento Tem que pôr o espelho, tem que pôr o box Então eu resolvi optar por uma solução mais simples, momentânea E futuramente eu compro um kit banheiro mais chique Então eu vou mostrar pra vocês o que eu resolvi fazer Foi uma soluçãozinha bem barata, eu gastei menos de R$20 Espero que vocês gostem e que inspirem vocês a arrumar a bancadinha do banheiro de vocês Então, bora lá! Pra colocar as escovas de dente, eu decidi pegar esse porta-canetas bem simples Que eu paguei R$3,00 nele Aí eu vou dar uma enfeitadinha bem simples, porque ele já é bem bonito, né? Então não precisa fazer muita coisa E pra colocar o cotonete, eu decidi pegar o mesmo porta-canetas Só que eu vou cortar essa parte de cima aqui Pra mim poder encaixar uma tampa nele Transparente, que eu mesmo vou fazer Eu decidi deixar o porta-cotonetes um pouco menor do que o porta-escova de dente Aí eu retirei aquela parte de cima Peguei uma tampa descartável, dessas que vem em lanche, salgadinhos Pra fazer a nossa tampa Aí eu coloquei a minha caixinha dos cotonetes E deixei um centímetro e meio de borda pra fazer a tampa Cortei e depois frisei com a tesoura pra fazer a dobra Aí depois que você fez a dobra, fica bem fácil É só você dobrar pra formar a tampinha E depois que você dobrou A gente vai utilizar o contact da cor de sua preferência Pra juntar as partes, né? Todas as partes dobradas Pra formar a tampa da nossa caixinha Depois que unimos todos os lados Agora é só cortar os excessos E tá pronta a nossa tampinha Só assim já tá um charme Mas eu vou acrescentar um detalhe a mais Que vai ser um pegadorzinho Eu vou usar essas tampinhas de caixa de leite Como em cima ela tem essas ondulações Então eu vou colocar um pedacinho de plástico ali em cima Pra usar os excessos E vou usar o mesmo contact que eu utilizei anteriormente Pra encapar toda essa tampinha É importante você dar bastante atenção Pra que não fique bolhas no contact Agora Vou utilizar a super cola Pra fixar essa tampinha E deixar ela bem firme E tá pronto Olha que charme que fica E dá um acabamento super bacana Nem parece que foi feito Todo à mão E a tampinha encaixou perfeitamente Gente Olha que bacana que ficou Amei o resultado Agora vou colocar os cotonetes aí E essa tampinha Fez um diferencial No nosso porta cotonetes Olha que lindo que ficou Muito bacana Um charme total Na sua pia do banheiro E para o nosso porta escova de dente Eu vou colocar duas faixas de contact Uma embaixo da peça E uma em cima Só assim já está top das galáxias Antes de deixar simples Do que ficar pecando por excesso de acabamentos Vou deixar assim mesmo Amei esse resultado Pra fazer o detalhe No meu porto de sabonete líquido Eu decidi colocar uma folha Esse molde eu peguei no Google E eu tirei colocando a folha sulfite Em cima do meu monitor E depois cortei E passei pro contact O frasco de sabonete líquido Ele é bem simples Então eu vou enfeitar a válvula Colocar um pedacinho de contact Na válvula E um pedacinho de contact Ali no pezinho do meu frasco Que já vai dar um diferencial No meu porta sabonete líquido E depois Pra finalizar Eu vou colocar a folha Que a gente cortou Que a gente pegou o molde lá Do Google E colocar no meu potinho de sabonete E tá pronto Olha que lindo que ficou Nem parece que ele tava tão simples Daquele jeito E pra dar aquela energia A mais no banheiro Não pode faltar Um vasinho de plantas Em vez de comprar Um vasinho de plantas Eu decidi comprar Esse passarinho Por R$12,99 E encaixar Uma suculentinha artificial Que eu já tinha aqui em casa Que eu tirei De um arranjinho Que eu tinha ali Que não tava usando muito E encaixei aí E o meu arranjinho Ficou R$12,99 Super baratinho E ficou pronto O nosso kit Da bancada do banheiro Bem completo Tem até um arranjinho De suculenta E eu gastei Apenas R$20 Sendo que O porta sabonete líquido Eu já tinha E o contact Eu não comprei Porque eu já tinha Restinhos aqui De contact De trabalhos anteriores Que vai sobrando Eu não jogo fora Eu guardo E os restinhos Que sobra Eu aproveito Depois em outros trabalhos Então Deu super certo Essa ideia De reformar O meu porta Sabonete líquido Que eu já tinha Aqui em casa Mas se vocês Quiserem comprar Esse sabonete líquido Eu comprei ele No mercado E o vidro Com o sabonete líquido Eu paguei Em torno De R$12 Na época Mas faz muito tempo Já Porque eu comprei O frasco Só para aproveitar Para mim Colocar o sabonete líquido Caseiro E olha que lindo Que ficou O nosso porta cotonete O porta cotonete Para você comprar Ele custa De R$15 Até R$20 Só o porta cotonete Se você for Comprar ele Individualmente E olha Que gracinha Que ficou Gente Bem simples E o nosso passarinho Também Porta suculentinhas Ficou Incrível Ficou Um ambiente Bem simples Mas sem deixar De estar Super arrumadinho Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje E que sirva De inspiração Para você Deixar a bancada Do seu banheiro Super charmosa E fofinho Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau